Olá pessoal, pessoal, olha só, aqui tá com, vai completar ainda 60 dias que eu peguei esses boi quem tá assistindo o canal Passa Passa aí tá vendo, foi dia 8 desse mês completo 60 dias, dia 8 de janeiro completo 90 dias, mas olha o quanto que o boi mudou em 60 dias ainda, não tem não ainda, viu 60 dias olha como ele tá aí ó, tá se escondendo né, não tá magro não viu esse boi, tá bom mesmo, se for pra tirar já dá, mas vou esperar mais uns dias aí ó, esse fungado rapaz, que foi? Nunca me viu não? Ei, chega esse aqui pessoal, quando eu peguei quem tava magro era ele, esse aqui só tá com 20 dias hum, é um bezerro bom também isso aqui ó, tá com 20 dias, 21, 22 dias mais ou menos na faixa que eu tô com esse aqui e esse ali eu peguei junto com outro, mais pequenininho, é novinho esse garrota, mas tá gordinho já, bem novinho mesmo esse bezerro tem muda não, isso aqui não, esses outros eu não olhei nenhum, mas isso aqui não tem muda não é um bezerro novo mesmo aqui ó pessoal, no final desse vídeo aqui vai ter a carroça que eu falei que eu tava fazendo tem uma pequena participação da carroça aqui no final desse vídeo, viu olha aí ó já tá enchendo já o boi, o boi já tá outro, viu muda pessoal, as coisas de contrato mudam e muda muito muito, muito mesmo quem viu esse garrota, esse garrota era tão fino, tão fino que fazia dar redor agora tá tendo um tratinho, viu olha o pretinho aqui como tá o tamanho só tá batendo de frente pretendo vender esse daqui e o pretinho lá pro final de dezembro pessoal, tô meio gripada aí, desculpa aí qualquer coisa aí, viu deixa eu ver, deixa eu pegar, eu filmei esse boi aqui a traseira dele pra vocês verem como tá engrossando ele fica sem querer deixar, pode comer rapaz, é como sossegado olha o boi como tá ficando ruim, tá vendo ó tá enchendo cada vez mais não tem medo lá o outro, tá o pretinho também, deixa eu tentar dar um zoom aqui tá gordinho também o pretinho é isso aí pessoal, esse vai ser um vídeo pequeno que eu vou fazer de hoje pra postar olha o campineiro ali, deixa eu ver se eu pego vivo no zoom tá vendo aí saltou, a gente eu não chego aqui assim que eu puder eu posto mais um vídeo aí pra vocês, viu fica todo mundo com Deus aí sim pessoal, aqui ó ninguém me falou nada sobre esse campinho aqui quem conhece puder me dizer, eu não me diga o nome aqui pra saber o que é que eu tenho tá bem pegadão, tá vendo ó tá bem pegado mesmo pessoal, nova geração aí de carrinho de mão aí, feito por mim aqui ó olha o pneu pneu do One Pop e o Cubo é da, a pneu da Pop e janta da Pop raio da Pop e o Cubo da 150 trazendo, pra pegar um expirou 50 peso tá só montado, tá pronto ainda não, viu esse tanque é um tanque de uma Opala já tem um bocado de deck, tá aí, viu um tanque de uma Opala olha aí aqui é a minha oficina eu vou vou embarcar ela aqui pra vocês verem pessoal a estrutura dela isso aqui é feito toda com caído toda no parafuso, travada aqui ó vou embarcar ela aqui aí você consegue fazer olha só a estrutura dela aí olha aí ó foi feito pra aguentar o peso só do motorista não aguentar o peso mas aí foi feito pra aguentar o peso tá um pouquinho torto ainda pessoal porque o que é que acontece aqui o eixo tá afogado ainda como vocês podem ver aqui ó tá afogado aqui tá afogado aqui ó faltam as adaptações tapa esse buraco aqui também isso aqui é o projeto que eu falei pra vocês que tava trabalhando fica um custo meio alto mas em compensação também pessoal dura muito, viu se tiver zero se tiver zero é pra mais de 50 anos o carrinho desse aqui isso é trabalho mano se for parado se for parado é muito mais né aí tá vendo aí quem gostou pode copiar tchau e obrigado tchau e obrigado